Boa tarde! Fala aí Wesley, com mais um vídeo pra vocês aí. Bem-vindo ao canal O Dono da Pizza. Hoje eu vou explicar pra vocês o porquê a sua massa de pizza tá encolhendo, tá? Então fica aí no vídeo até o final. Você abre ela bonitinho, mesmo que a massa esteja com a hidratação legal, uma hidratação boa. Aí você vai abrir ela e tal. Quando a massa, você deixa a massa assar muito no forno, mesmo que ela esteja com a hidratação legal de 50%, você abre ela bonitinha e tal, ela ativa a borda, beleza, tudo. Só que aí chega na hora de assar, o seu forno não tá na temperatura ideal, que é acima de 350 graus. Então o que acontece? Essa massa aqui, pra ela dourar, ela vai precisar de mais tempo no forno. A massa ela vai encolhendo, tá? Então ela vai perdendo água devagarzinho no forno, vai perdendo líquido e vai encolher também. Mesmo que a massa esteja na hidratação legal. Então o ideal é que você coloque açúcar o suficiente pra massa dourar, pra ela não precisar ficar muito tempo no forno, tá? E mantém uma temperatura boa, tá? Pra massa não precisar ficar muito tempo assando. O ideal é que no máximo aí, os dois, dois minutos e meio, você esteja terminando de assar a sua pizza, tá? Vou fazer mais um teste com essa massa aqui, só pra vocês terem ideia. Só que agora eu vou abaixar a temperatura do forno, tá? E vou deixar mais tempo no fornisteira. Eu vou deixar três minutos com uma temperatura baixa aí de uns 300 graus, só pra você ter ideia do que eu tô falando. Beleza? Segura aí. Essa massa aqui, essa massa já tá numa hidratação legal, tá? Uma massa que já tá com 50% de hidratação, certo? Só que a diferença agora, que eu vou assar ela com a temperatura menor, tá? Eu vou assar ela com 300 graus, tá? E vou deixar ela mais tempo no forno. Eu vou jogar lá, ó. Certo? Aqui, é aquela massa que já tinha, ela já tinha mais, um pouco mais de hidratação, tá? Só que eu assei ela com a temperatura de 300 graus, certo? E só que eu deixei ela mais tempo no forno, porque a temperatura ideal de você assar uma pizza é de 350, 360 graus. Então, mesmo assim, ó, a massa encolheu, tá certo? Porque a massa, ela já encolheu mesmo um pouquinho, por conta que ela não tem recheio, tá? Mas aí, eu só tô explicando aqui os motivos do encolhimento da pizza de vocês aí, tá bom? E aí, eu só tô explicando aqui os motivos do encolhimento da pizza de vocês aí, tá?